ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Matador de aluguel, homem é preso, suspeito de várias execuções aqui na capital. Polícia registra 12 mortes por homicídio no fim de semana mais violento deste ano. Polêmica na CMM, corte de benefícios, revoltas, servidores e projeto de estacionamento leva moradores do São Raimundo a protesto na manhã de hoje. Cheia no Baixo Amazonas, em Barreirinha, moradores e comerciantes estão em alerta com a subida das águas. Todos os anos, grande parte da cidade fica submersa. Futebol nacional empata em 1 a 1 com o Pai Sandu na colina e está eliminado da Copa Verde. O Jornal em Tempo também mostra a mobilização de jovens para mais uma encenação da Via Sacra na Semana Santa. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem suspeito de matar várias pessoas aqui na capital foi preso. Segundo a polícia, ele era pistoleiro de uma facção criminosa. Juan usou a bandeira de 26 anos. É acusado do homicídio de Diego Rafael de Andrade Coutinho, de 29. Neste vídeo de uma câmera de segurança, Diego aparece com outras pessoas em uma rua no Alvorada. Juan chega em um carro e dispara vários tiros contra ele. O suspeito confessou o crime. Foi uma confusão que teve numa festa. O irmão dele me agrediu. Planejei nada não, foi na hora mesmo. Estava com raiva. O crime foi em novembro de 2013, depois de uma briga. Os tiros que mataram Diego eram para o irmão dele, identificado como irmano. Segundo a polícia, Juan era um dos pistoleiros da facção criminosa Família do Norte. Ainda há suspeita do envolvimento dele em outros crimes. Entre eles, o da candidata de um concurso de beleza, Ellen Leite dos Santos, de 22 anos, executada em fevereiro deste ano, com três tiros na cabeça, também no Alvorada. É uma pessoa de alta periculosidade que está saindo de circulação. Tem ligação com uma dessas facções criminosas que atuam na cidade. E a gente não descarta a participação dele em outros crimes, inclusive ali nas cercanias da Alvorada. Juan Uchoa foi preso semana passada com drogas, dinheiro e uma arma. Além de homicídio, ele deve responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A semana começou movimentada na Câmara de Manaus. Uma manifestação para impedir a construção de um estacionamento na mini Vila Olímpica do Santo Antônio foi realizada e os servidores também foram surpreendidos com corte de benefício. O direito concedido aos trabalhadores que são expostos a situações de risco foi retirado. A medida corta o benefício de insalubridade, risco de vida e periculosidade. O valor varia entre R$ 400 e R$ 800 que os funcionários deixaram de receber. Os 33 do efetivo foram pegos de surpresa. O problema é que nós acreditávamos então que nós fôssemos uma família. O político e o servidor. Então por que não tem comunicação se é uma família? Como é que eu vou cortar uma coisa antes sem comunicar ao pai de família e vou depois mandar fazer o estudo? Em reunião, os trabalhadores debateram o assunto. Haroldo entregou uma carta de renúncia do cargo, mas não foi aceita. Segundo a presidência da casa, o benefício foi apenas suspenso. A insalubridade, o risco de vida e a periculosidade precisa de laudo, parecer. E nós fizemos de ofício a CEMAD, que tem uma comissão específica sobre a matéria, porque o laudo que hoje dá o direito de insalubridade, periculosidade e risco de vida, tem mais de uma década. Também na CMM, moradores do Santo Antônio protestaram contra a construção de um estacionamento dentro da mini Vila Olímpica do Santo Antônio, que está abandonada. Tem dinheiro para fazer estacionamento para a Câmara Municipal, mas não tem dinheiro para recuperar a Vila Olímpica? Então fica aqui a nossa manifestação, é uma manifestação pacífica. O que nós estamos querendo? No lugar do estacionamento se faça uma academia, céu aberto. Mas o projeto do vereador Jairo Davical do PROS não é apenas para a parte do estacionamento, mas para a reforma de toda a Vila Olímpica. Nós temos aí duas piscinas que hoje estão sendo usadas como criadouros de mosquito. Essas duas piscinas serem reformadas também para entregar para a comunidade e uma das quadras que hoje estão descobertas, para a gente cobrir uma dessas quadras. Estão previstas 80 vagas que vão servir tanto para a Câmara quanto para usuários da Vila Olímpica. O presidente da Câmara também falou sobre as investigações na empresa Costa Rica. A prestadora de serviços é suspeita de fraudes no recebimento de mais de 80 milhões de reais em serviços técnicos prestados ao governo, prefeitura e Câmara de Manaus. Eu não tenho um contrato com a Costa Rica, certo? O serviço que faz é uma outra empresa. Empresa essa, assim como todos os contratos da Câmara, baixar o seu custeio em 10%, presta o serviço, o serviço é atestado, mas essa empresa, na minha gestão, não faz parte dos nossos quadros de fornecedores. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o segundo colocado nas eleições para a Prefeitura de Coari, Raimundo Magalhães, deve assumir imediatamente o cargo. Na decisão, o TSE também pede que a Justiça Eleitoral cumpra a cassação do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Veja instantes, alerta das águas no Baixo Amazonas, em Barreirinha Cheia, já preocupa moradores e comerciantes. E ainda, empate em 1x1, contra o Paissandu, deixa a Nacional fora da Copa Verde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri